Na Concatedral Nossa Senhora da Glória em Francisco Beltrão já está tudo pronto para as celebrações da Semana Santa. Tótens de álcool gel foram colocados nas entradas e os bancos foram divididos com fitas para evitar aglomerações durante as celebrações. A capacidade aqui é de mil pessoas sentadas, mas serão aceitas apenas 100 em respeito aos decretos estadual e municipal. Nós poderemos acolher nos nossos templos apenas 15% da nossa capacidade, ou seja, nós teremos um número muito reduzido de pessoas participando das nossas celebrações, nestas que são as celebrações mais importantes do ano para nós cristãos. E para participar das celebrações, cada católico precisa retirar uma senha que será entregue na entrada da Concatedral antes de cada celebração. As senhas estão disponíveis na Secretaria da Paróquia, de segunda a sexta-feira, pela manhã, das 8 às 11h30 e à tarde, das 13h30 às 18h. E aquelas que não puderem participar presencialmente, nós orientamos que participem através dos meios de comunicação. Nós temos as transmissões através dos meios de comunicação social de cada paróquia, e é importante também que a gente tenha essa identificação com a paróquia a qual nós fazemos parte. Este ano, em Francisco Beltrão, assim como nas demais paróquias da Diocese, não será realizada a procissão do Senhor Morto. Na Concatedral, serão cinco celebrações de quinta-feira até o domingo de Páscoa. Nós celebraremos a quinta-feira, à noite, às 19h, a celebração do Lava Pés e Instituição da Eucaristia. Sexta-feira, a adoração e a celebração da Paixão e Morte de Cristo, às 15h. E às 19h do sábado, a Vigília Pascal. E no domingo, nós teremos a celebração às 9h da manhã e também às 19h à noite, que é a celebração do Dia da Páscoa. Obrigado.